Minha solidão cura, pra valer o meu fim Vou cessando neles Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra eles Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh, oh, quero fazer você ver Pensa em Pinho Bril, que é o bom, é da Bombril Em vez de você viver chorando por eles Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra eles Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Oh, oh, quero fazer você ver Pensa em Pinho Bril, que é o bom, é da Bombril Sidra Cerezer, para acompanhar a sua festa Não há paz em já não Luar como esse no setão Não há paz em já não Luar como esse no setão Pensa em Pinho Bril, que é o bom Pensa em Pinho Bril